Fala meu povo super fashionário, começando mais um vídeo galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estou bem também galera, eu sou o Igor, estou a bordo hoje do Renault Logan 1.6 2021 hein galera? Vim aqui bater um papo com vocês hoje, porque muita gente ainda tem medo de carros franceses, olha só que engraçado né? Os carros franceses no Brasil demoraram um tempo para serem confiáveis né galera? A gente sabe que eles pegaram meio que no tranco aí, força no nosso mercado né? No início foi muito renegado e principalmente os Peugeot e Citroën, a Renault já chegou desde o início trazendo aí uma solidificação melhor e hoje a gente pode dizer que a Renault dos franceses é a marca de mais sucesso aqui no Brasil né? A Peugeot teve essa união recente com a Fiat né? E a Citroën é a mesma coisa também e tal, então assim, mas que de fato conseguiu aí deixar um legado né? Com carros de muito sucesso como o Sandero né? Como o Kwid que é um carro meio controverso mas vende bastante como o próprio Logan também trouxe para nós uma nova perspectiva de carros franceses né? Então hoje eu vim aqui falar para você sobre o Renault Logan né? Realmente é um carro bom ou é uma bomba né? Porque muita gente ainda se preocupa né? Em realizar ou não a compra dos carros da Renault principalmente e no caso mais específico o Logan né? Que basicamente é a mesma coisa de um Sandero com bunda, Sandero 1.6 tá? Galera é o seguinte, começando aí a falar sobre o Logan O Logan é um carro que tem os seus pontos benefícios e negativos como qualquer outro carro Nós temos coisas boas mas também temos coisas ruins Vou elencar para vocês aqui hoje os principais pontos né? Positivos e negativos e no final eu vou dar para vocês a minha opinião sobre se eu compraria ou não, beleza? Pontos positivos É um carro com bom consumo No caso 1.6 ele tem um consumo legal Esse carro está fazendo na média de 8,5, 9 na cidade com etanol Então eu considero que por se tratar de um motor 1.6 e um carro sedã Um bom consumo tá? Esse carro tem um espaço interno muito generoso Principalmente o espaço interno traseiro ali Porta-malas dele é gigantesco Porta-malas dele se assemelha a carros aí de um segmento superior de sedãs médios né? Então isso aí é uma coisa que eu gosto bastante nesse carro também Esse carro tá com algumas tecnologias de série na versão 1.6 Como DRL, como multimídia com Apple CarPlay e Android Auto Tem também Start Stop Então coisas que tudo facilitam o convívio né? Ele já tem aqui essa alavanca aqui para você mexer no rádio Mexer com Bluetooth sem precisar tirar a mão do volante né? Eu não gosto muito dessa posição aqui Eu preferi que ficasse no volante Mas é uma característica da Renault né? A maioria dos carros da Renault são assim Geralmente aqui eles colocam cruise control E para você mexer no computador de bordo Mídia geralmente fica atrás do volante mesmo né? Bom Suspensão dele é boa Ele é um carro bem alto né? É um carro assim que te passa aí uma firmeza Uma sensação de conforto Principalmente em pisos irregulares Ele tem um bom desempenho Não só consumo mas também um bom desempenho Com seus 118 cavalos aí Só para vocês terem uma ideia Eu tive um Jetta Comfortline Que usava um motor 2.0 Aspirado e câmbio automático E esse Jetta tinha 120 cavalos né? E o Logan entrega 118 com motor 1.6 Então é considerado uma boa potência né? Pelo tamanho do motor São 4 cilindros Aspiração natural E mesmo assim ele consegue ter um consumo bom Igual eu comentei com vocês né? Então eu acho isso bastante interessante O preço de manutenção desse carro Não é tão salgado assim Como já foi os carros da Renault Isso aí é uma coisa que acontecia Os carros da Renault geralmente tinham manutenção mais cara Do que os concorrentes Mas hoje em dia está bem mais tranquilo Principalmente com a internet né galera? A internet democratizou bastante aí a questão de preço de peças né? Então a manutenção aí eu acho que não é tão barata quanto a um Sienna Um Voyage por exemplo Mas também não é tão mais cara aí né? Eu acho que fica no meio termo ali Beleza? Se você pegar aí um Versa por exemplo Vai tomar manutenção mais cara na minha opinião Do que esse carro aqui Bom, falando agora dos pontos negativos desse carro né? É o seguinte galera Os pontos negativos desse carro Eles são menos relevantes do que os pontos positivos na minha opinião Eu acho que pelo que ele se propõe a entregar Os pontos negativos são mais supérfluos Do que os pontos positivos são mais importantes né? Ou seja Os pontos no meio termo, na balança Os pontos positivos são melhores do que os pontos negativos Então vamos lá O que eu acho de ponto negativo desse carro por exemplo Acabamento Esse carro ele é todo, todo, todo de plástico por dentro galera Todo de plástico Então assim, olha só O volante é de plástico Tá vendo? Não tem um couro Claro que estamos falando aqui da versão Zen tá? Não, se você pegar aí a Iconic Vai ter aí uns itens a mais Porém, nós estamos falando de um carro de quase 100 mil Né? Aqui é a versão de entrada dos 1.6 né? É... Você tem por exemplo Muito poucos acessórios né? Retrovisor Eu fui regular o retrovisor desse carro ali agora Eu tive que me desdobrar ali Pra conseguir chegar ali no retrovisor Então faz falta um retrovisor elétrico Faz falta um ar-condicionadozinho digital né? Que já te dá aí uma impressão de um carro mais premium É uma zona só É analógico Então é meio que padrão aí pro segmento Mas poderia ser melhor Uma coisa que eu não gosto desse carro é essas saídas de ar aqui Esses difusores Ele não... Ele não dobra essas aletas Olha só Ele dobra o difusor E tipo assim Às vezes você quer jogar o ar pra cima Não funciona bem Olha aqui As aletas continuam praticamente na mesma posição Entendeu? Então isso aí incomoda um pouquinho no dia a dia Eu acho a direção dele pesada Se você comparar aí com outros carros Como o Voyage Como o próprio Siena Como um Ford Ka Sedan São direções muito mais leves Do que a direção desse carro aqui Isso é uma coisa que incomoda um pouquinho Afinal ele usa uma direção eletro-hidráulica Então poderia ou deveria ser mais leve Uma coisa que eu sinto falta nesse carro também São sensores de estacionamento dianteiros Esse carro é grande A frente dele é alta Então pra manobrar Olha só Eu não tô vendo nenhum capu Nessa posição que eu tô aqui Então pra manobrar Pra quem mora em prédio aí Pode ter um pouquinho de dificuldade Tem sensor atrás Mas não tem na frente Coisas do segmento também Mas como eu tô falando pra vocês aqui Coisas que eu sinto falta Realmente isso aqui é uma coisa que incomoda Beleza Uma outra coisa que eu sinto um pouquinho de falta Nesse carro Que eu acho que deveria ser melhor Tá aqui ó Iluminação de leitura pro motorista Não tem, tá galera? Não tem Então à noite Às vezes você tá aqui Precisando procurar uma chave Alguma coisa Principalmente nessa porta aqui Quando tá com alguma coisa Você acende essa luzinha aqui E ela é meio fraca Sabe? Então se tivesse uma aqui Nessa região Pra iluminar esse canto aqui Ficaria mais prático Né? Então faz falta aí Não tem nem pro passageiro Tá vendo? Então Tem essa diferença Bom Uma outra coisa que eu acho que Deveria ser melhor nesse carro É essa alavanca aqui De marcha Cara, ela é muito grande Olha o tamanho dela É mais de um palmo Ó Eu acho que eles deveriam subir Esse console mais E diminuir essa alavanca Fica parecendo uma alavanca De uma caminhonete manual Vocês já viram isso? Olha É muito grande Eu acho feio, cara Assim É... A posição dela é ok Só que o console é muito baixo Igual pra você Você não consegue pegar alguma coisa ali No console sentado Você tem que sair do banco Pra alcançar ali Então São pequenas coisas É o que eu falei São coisas Fúteis Mas que Incomodam um pouquinho No dia a dia Eu acho que Do que eu citei Até agora O que mais incomoda De verdade É o peso da direção Que realmente É bem pesada Né Os retrovisores também É serem Não é analógico Que fala, né Mas eles não Não terem regulagem elétrica Incomoda Bastante também Né Bom Esse carro aqui Em específico Já está com 86 mil quilômetros Né, galera Então Já é um carro aí Que rodou bastante E ele ainda não apresenta Ruídos internos Barulhos de acabamento Barulhos de plásticos Batendo Como os carros da Volkswagen E Fiat fazem Né Com essa quilometragem Mais ou menos Isso é uma coisa legal Você pode perceber Que a Renault Está preocupada aí Com essa questão De qualidade Dos plásticos Né São plásticos São Mas não são plásticos Tão banais E simples Igual É num Kronos Por exemplo Né Você tem aqui Bons acabamentos Bons arremates Tem algumas partes Que tem rebarbas Igual por exemplo Esse encaixe aqui Ele não é 100% Alinhado Mas É coisas do segmento Também Fazem de tudo Aí Para deixar o carro Mais barato É Uma coisa que eu gosto Bastante Nesse carro São os DRL Dão a impressão De ser um carro Mais completo Mais caro Do que realmente são E ao mesmo tempo Te dão uma segurança Para rodar no dia a dia Evita multas Em estradas E tal E é aquilo Mesmo na versão De entrada Dos 1.6 Já está disponível Então isso é uma coisa Interessante Né Bom Então galera É o seguinte Esses foram os meus pontos Positivos e negativos Mais relevantes Tem vídeo falando De 10 motivos Para não comprar E 10 motivos Para comprar Esse carro No canal É só você dar uma olhada E só jogar Motivos para não comprar Logan Superfast Você vai encontrar Aí sim Nós exploramos Mais a fundo Esses temas Hoje eu quis só dar Uma leve pincelada Para a gente chegar Na conclusão final Que eu vou contar Para vocês agora Afinal Eu compraria um Logan? Sim ou não? Galera Eu acho que o Logan Das opções Concorrentes Vamos dizer assim Você tem Voyage Você tem Siena Né Você tem um Ford K-sedã Né Eu Tenho Prisma Eu entendo Que o Logan É sim Uma das melhores Opções Comparadas Com essas Outras Porque Prisma É 1.4 Ford K-1.5 O Siena 1.4 Os únicos 1.6 Ou seja Com motor maior Vão ser o Voyage E o Logan Né Então Eu já acho Que já parte Por aí Então você tem Um concorrente Mais com motor Igual Equipário Por exemplo Voyage Só que o Logan Na minha opinião É anos luz A frente do Voyage Tanto no quesito Espaço interno Quanto no quesito Itens Né O Voyage É um projeto Antigo Esse Logan Aqui é um projeto Mais atual Né Um projeto Mais europeu Porque Se vocês não sabem A Dacia Comercializa Esse carro Na Europa Quase com Essa mesma Cara aqui Então assim É um carro Mais desenvolvido Pensando em Modernidade Uma cara Mais moderna Então Eu Nesse caso Com esses Concorrentes Dessa parte De preço Eu acabo Escolhendo O Logan Com certeza Né Então Eu acho Que sim É um bom Custo-benefício Dentro do segmento É claro Se a gente Sair do segmento Aí Ah Igual por exemplo A FIP Desse carro Hoje é 71 mil Né Ele é 2021 Ah Se você pegar Aí 71 mil Posso comprar Qualquer carro Talvez Eu não compraria Um Logan Né Mas o meu perfil É esse Quem tem um perfil Mais sóbrio Que não quer correr Riscos Que não quer carro Que quebra Que não quer Dor de cabeça Que precisa de um carro Espaçoso De sedã Pelo menos Então Acaba sendo uma boa Opção Beleza É Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Deixa nos comentários Você compraria Ou não compraria Um Renault Logan Se sim É Fale por que E se não Fala qual carro Que você Compraria No lugar do Logan Beleza É isso Eu vou ficando por aqui Dois vídeos por dia Uma hora da tarde E oito horas da noite Todos os dias Conto muito com vocês E aguardo vocês Para o próximo vídeo Daqui a pouquinho Fechou Até daqui a pouco Até o próximo vídeo Valeu É nóis galera Até o próximo vídeo E é nóis galera E é nóis galera E é nóis galera Tchau, tchau.